Ojo de ação, hein? Atropelamento. Vai ver um trabalhador que tava voltando pra casa ou indo pro serviço e tinha como caminho da roça a beira da pista da Raposo Tavares ali entre Assis e Palmital. Ele tá com um semblante entristecido porque o assunto não nos permite nem um pouco de sorriso. Já conseguiram identificar o finado, Fernanda? Até antes de começar o balanço geral, a polícia, o IML, não tinha a informação da identidade de quem morreu atropelado essa madrugadinha lá entre Assis e Palmital. Meu irmão, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde pra todo mundo. Não, infelizmente, ainda não. Não se sabe a identidade deste homem de 50 anos que acabou morrendo atropelado ali na Raposo Tavares, entre o município de Assis e Palmital. Cinco horas da manhã, Rodrigo, ainda estava escuro, ele estava indo na bicicletinha dele. Não é um ciclista daqueles esportistas, aquele pessoal que geralmente faz essa atividade bacana, né? Nas rodovias, aquele pessoal do Speed. Realmente, ao que tudo indica, é um trabalhador que estaria indo para a sua atividade, né? Muito provavelmente no campo. Quando ele foi atingido por um automóvel com placas de Mogi das Cruzes, diferente do que acontece outras vezes, e a gente costuma noticiar, Rodrigo, o motorista parou o veículo imediatamente, chamou o socorro, prestou todo o auxílio necessário e não tinha ingerido qualquer tipo de bebida alcoólica, né? Realmente, ele fez o seu papel de cidadão naquele momento ali. Agora, é o seguinte, a polícia está tentando justamente utilizar a grande audiência do balanço geral para que alguém que conheça, alguém que reconheça as vestes, alguém que saiba alguma informação, olha, contratei um senhorzinho para trabalhar aqui na minha chácara e ele não veio. Ou eu estou tentando um contato com uma pessoa por telefone e não estou conseguindo. Ele é um homem, o Rodrigo Moreno, ele tem estatura mediana, é magro, tem cerca de 50 anos, estava calçando chinelos no momento do acidente. O corpo está no IML da cidade de Assis. E que Deus conforte a família que, de repente, está até procurando saber, né? Não chegou, não veio, não deu notícia. E aí, né? De repente, ficam sabendo. Agora, o Rodrigo, eu estou vendo a bicicleta, é meu pai, é meu irmão, meu amigo. Que o conforto de imediato, assim que a notícia chegar, ele se antecipe, né? E nós não temos dúvidas de que Deus se encarrega de fazer. Essa ocorrência. Vocês lembram que ontem nós trouxemos uma reportagem mostrando a luta de um rapaz para voltar a cantar, voltar a ter movimentos do braço direito. Ele que pilotava uma moto, depois de uma noitada daquelas, bateu contra um poste, teve estreitamento de garganta. Uns cinco anos aí lutando para se recuperar. Tchau.